E aí, gurizada, coelho aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, eu quero te dar uma dica. Fralda. É fralda geriátrica? É com a masculina. Estou fazendo uso, mas o YouTube não me permite. Dá pra ver aqui, mano. Eu mostrei isso, você sabe. Pega uma na mão. Fica até o final e veja o coelho. Não dá, mano. Acho que o YouTube vai ficar com palhaçada. Vai deixar amarelo no vídeo. Mas eu tô usando uma dessa aqui. Mene. Olha, que coisa linda. Eu não estou usando uma dessa? Tá. E o bagulho fica da hora, rapaziada. Confortável, eu também tô com uma. Mentira. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tá eu e o Mene aqui de novo, porque, infelizmente, o Reuter e a Bru estão com uns probleminha pessoal. Nada muito sério, gurizada. Eles voltam no próximo vídeo, deixam aquela mensagenzinha de força. Mas é o seguinte, Mene. O que a gente veio fazer hoje? Gravar a Twitterzão pra vocês, um vídeo muito foda. E... Deixa eu falar, não. Deixa eu falar, posso falar? Pode, pode. A Bru, na realidade, tá cuidando de um peixe beta. Só quem assistiu o último vídeo vai entender. E é o seguinte. Vamos nessa, eu espero que você se divirta. Se quiser, vamos fazer uma cor. Deixa o like e você tira o like quando o vídeo ficar ruim, tá? Bora? Caralho. Foi. Bora. Coisa de nóia. Gostei, gostei. Achei interessante. Se nóis consegue dormir no baile, por que os vizinhos não vai conseguir? É muito Ícaro, meu primo, mano. Ó, Ícaro, um beijo pra ti. Vai tomar no cor. Você é exagido, mano. Pior que parece o Ícaro, mano. Minha amiga com raiva porque engravidei ela, mano. E esse nargas aí, que nargas, loucão? É Jesus. Caralho. Como que o cara vem em nargas nisso, velho? Eu não sei também. Muita merda. Lucas, cuidado quando eu vim colar aqui em casa, mano. Roubaram a bike da minha irmã aqui na rua. Pô, mano, vocês que vacilam muito. Era uma rosa? Sim, tem até uma cestinha na frente. Caralho, foi o Lucas que roubou, mano. Paz, o senhor, vai na vigília hoje? Paz, vou sim, já tô pronto. Aqui é mil graus na unção. Varão, você vai com esse óculos? Vou enxergar o sobrenatural. Bandida, me chama de meu mundo. Quando fui ver, a maldita tinha um sistema solar. Meu Deus. Avançado esse aí. Como assim, você tá grávida de mim, novinha? Nasci faz tempo, chapou, sem maldade. Meteu o Lucas aí, tio. Que Deus não existe, família. Quem é que coloca o chocolate das lojas americanas no meu bolso? Sem condição, vários milagres. Cara. Eu não entendi. Não vou me entregar. Grávida, dois, três. Fiz hoje, eita, pô. Comprei um jet essa semana, já vou ter que vender. Estamos felizes, né? Aí, Giovana, vou ter que vender o jet. Vai ser um feliz que venha com saúde. Meu carro, senhor. O cara tá... Não sabe o que que é. Você quer o filho, você quer o carro. Mas ela tá grávida de dois terços? Aí, eu não sei, pô. Você entraria no avião com um piloto que acabou de comer miojo com doce de leite? Vote por um Brasil sem drogas. Por isso, saber o candidato pensa... Ah, maconha. Se a maconha for legalizada, isso será normal. Por quê, mano? Quem é maconheiro come miojo com doce de leite, velho? Ah, larica. Aí, acho que os caras comem. Diretor de escola proíbe alunos de levarem violão pra tocar Legião Urbana. Vamos, vamos. Fazer um protesto, menino? Se tocassem outra coisa, tudo bem. Mas é só Legião Urbana a fuma diretor. E Selvagem, Selvagem, Selvagem. Olha, caiu lá, mano. Mano. Mano, nem se der. Aí ele saiu, mano. Nossa senhora, como que perdeu essa... Nossa, deu até ansiedade aqui. Assassin's Creed, mano. Você gostava? Mano, eu vou te falar que ele lançou era Play... Tá no padrão Ubisoft, pô. Não dá pra sair? É padrão Ubisoft, não é isso? Porque você pega um jogo de... Mano, imagina se não tem checkpoint, sei lá... Não, imagina se você vai jogar a porra de um Watch Dogs e o carro anda que nem um carro normal. Pra que você pegou o jogo? Eu perco que ele tá atirando, mano. Ele matou o cara. Como que ele devia estar aparecendo pro cara assim? Tá aparecendo exatamente... Olha aí o Watch Dogs, né? É, mano. Exatamente. Olha como vai, ó, Ubisoft. Ô, Ubisoft, você tá patrocinando o canal, pô? Se... Que verdadeira, mano. Se bem que eu tô achando que isso daqui não é Watch Dogs. É Homem-Aranha, mano. Tá escrito Spider-Man. É verdade. Ah, esse daqui a gente já viu. Com licença, quer fazer um gol? Nossa, eu ia ficar puto, mano. O quê? Tomar um gol desse? É, porque... Você joga pés? Ah, eu jogo FIFA. Já vi de tudo em banheiro. Agora, uma descarga. Ah, essa ideia é braba, ó. Você manda aquele corte de giro, tá ligado? Ó. Meu Deus! Mano, imagina mandar o corte? Eu não tinha, eu não sabia. E o freio? Se quiser, você aperta o freio ali, você viu? Guilherme, tá vendo? Ele usou o capacete. Nossa, mas deve ser ruim ficar aqui, ó. O bagulho tá aqui. Você quer fritar o olho? Faz o seguinte. É, tem isso também. Não vou dar ideia. Saudade, mano, a festa. Calma, tá ligado? A bexiga estourou em cima do banco. Você entendeu? Eles estão incentivando ela. Incentive sua criança. Ah, mano. Mano, esse banheiro é triste. Mano, pior que banheiro de motel, a maioria é assim, né? Não sei, Manny. Nossa, olha a Carla. A beleza muito mal. Ela tá esperando o Arthur esquecer o projeto. Casa mesmo do busão. Mas, Manny, ela pode namorar o cobrador, o motorista, alguém que tenha alguma relação com o ônibus, o Caio. Não, talvez. Ela namora o Caio. Mas, talvez, ela conheceu o Caio aí dentro. E o Caio chavecou ela dentro do busão. Porque eu falei Caio. Qual é a referência, Manny? Caio? É a marca que faz o busão, mano. Ah, é o banco. Não é possível, mano. Não é possível que você nunca viu isso, Manny. Nunca vi, mano. Porra, Manny. O meu era tudo lixado, espichado. Ai, é na pandemia, mano. Nossa, isso daí é muito errado e de tanta forma. Tudo bem, tem que casar, tem que ser feliz. Mas, porra, no busão lotado, no meio da pandemia. Mano, é realmente casar. Que nem. Que nem eu e a Cecília vai casar, mas a gente tá esperando a pandemia, tá ligado? Caramba, galera. Eu fico feliz. Parabéns, Cê, você merece. Parabéns, Cê. O Manny também. Fico muito feliz por vocês. Só que espera a pandemia, mano. É isso, tá ligado? Eu acho que eles poderiam casar, mesmo que fosse no busão, qualquer lugar que eles escolhessem. Eu acho que o importante é realizar a cerimônia, mas... Pô. Que momento, ó. Tem que estar preparado. O coronavírus faz o cara fazer cada coisa, né, tia? Não, ele faz o cara fazer muita coisa, mas repara como o nariz dele... Foda-se. Olha aí, ó. Preparadíssimo pro evento no domingo. Não pode mais beber no bar. Nós temos agora preparado. Aí, ó. Esse, Maurício. Mano, é isso, é isso. Eu aplaudo esse vídeo cinco estrelas. Mano, mas pera aí, isso daqui não é para... Nossa, mano. Que porra de bicho é esse, Nael? É isso que o que... Ramaleão, porra. Ramaleão, olha, cara, parece um avatar estranho. Parece mesmo o... Antônio Camilion. Ah, não é? Já ouviu isso? Olha isso, ó. Nossa, olha ele fazendo pra Carla isso. Não, calma. Ah, eu pro Jota. Não? Ai, é o Gil, meu irmão. Por que você não cola comigo? O que você não cola comigo? O que você não cola comigo? O que você não chama a atenção? O que você não cola? Ô, fofo. Bravo. Não, mano. Olha eu aí. Não, mano. Caralho, o cara tem quatro braços. É peidou. Já viu aqui o exorcista? O cabelinho nele ficou muito bom, mano. Liga. Marulho de motor, meu irmão. Mas é, gurizada, o vídeo de hoje... Eu sou o Venom. Ele vai ficando por aqui, quer se despedir, Manny? Eu sou o Scorpion? Não, qual que é o outro? Sub-zero. Eu sou o Sub-zero? Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal, compartilha. E siga a gente nas redes sociais. Tamo junto, beijão. E eu quero agradecer aqui o Dimitri, que ele mandou, mano. Caralho, Dimitri Correio é nóis, mano. Cara, eu vou tirar aqui, porque senão não vai dar pra ouvir direito. Dimitri mandou coelho, do coelho para o coelho. Falo pra você que é um belo de um coelho, coelho. Obrigado por fazer meia-noite, mas que legal e divertido. Um abraço, nenê. Ah, um abraço, Manny. Valeu, rapaziada. Dimitri, tamo junto. Cuida bem dos coelhos aí. Eu cuido daqui e quero ter os outros. O Ney Henrique também, ele não mandou nenhuma mensagem, né? Mas muito obrigado, Ney. Valeu pela força, meu amor. E ao Edson Herreiro, ele mandou tá aí o apoio. Valeu por tudo, coelho. Edson, um no coração, valeu. Uma ótima semana, muita saúde. Tamo junto, tá? Bebê, muito obrigado por assistir até aqui. Próximo vídeo, o Reuter Bruta aqui, espero eu. Tamo junto, toca aí. Abraço. Tchau. Curso. Tchau. 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 Tchau.